O rodo de Lala eu disfarce de chefe A minha primeira dama de Lala também As invejosas passam, olham no Mac Porque sabem que ela é a mulher do trem Enquanto eu maralo o bordo na frente, ela desce Ela joga o cabelo, deve nada pra ninguém Mulher de bandido, linda e perigosa De mar de mar e a bicha sabe que hoje tem Ela senta sem sentimento, ela senta sem sentimento Se rebolar gostoso eu acabo jogando bem Ela senta sem sentimento, senta sem sentimento Se rebolar gostoso o beijo acaba jogando bem Ela fumou baseado, sentou do meu lado, segura o meu bico Se no meu barraco é hoje que tu vai sentar pra bandido Depois te leva comigo só pra dar um giro na comunidade Tu só quer bandido mesmo, então joga o cabelo, mostra habilidade Que hoje é que isso no beco, tá visando o bom em cima da laje Que é o pique Oi, ela só quer dar pra criminoso Ela só quer dar pra criminoso Ela só quer ser que sou nervoso Vem que hoje é que isso no beco, vem com o peco Vem com o peco, papo de amar, pra cima de moar Vem da transparência porque eu vou de mascarar No teu jeito de vestir, no teu jeito de andar A intenção da tua mente nós conhece no olhar Essa mina é interesseira Eu acho interessante Quer sentar pro Brenin, que é DJ de traficante Essa mina é interesseira Eu acho interessante Quer sentar pro Brenin, que é DJ de traficante DJ Brenin é mau, taca pique e tchau DJ Brenin é mau, taca pique e tchau Ela, ela que é os lobo mau Que te deixa forte Quer usar meu lanço segurando meu malote Vem sua safada que hoje é tudo normal É disso que ela gosta, hoje o bonde tá no trás Cara de bandido, cavanhaque e tatuagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje o moro tá baixo, pelas setas covotas Hoje o moro tá baixo, pelas setas covotas Hoje o moro tá baixo, pelas setas covotas E os alemões já não aguentavam mais Tanto ataque dos cria A madrugada inteira era pra cagar Nós dava tiro de G3, de parafalo e de glock Metia bala de AK Passagistão Tando os dois na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente Passagistão Tando os dois na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente